Há um lugar como nenhum outro lugar na Terra. Um lugar cheio de maravilhas, mistério e perigo. Alguns dizem que ele está na ponta do arco-íris, mas na verdade ele está em nossas memórias e em nossos corações. Olá, Enzo e Valentinas, Elfabas e Glindas, como estamos? Um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, O Mágico de Oz, foi lançado em 1939, marcando não apenas uma nova era em Hollywood e no cinema, mas também deixou um legado cultural que permanece até hoje e vai continuar, porque logo menos teremos o lançamento de Wicked, no final desse ano e também no final de 2025, quando sairá a segunda parte. Wicked não só começa um resgate do Mágico de Oz, como também uma nova versão para o cinema, que vai ser contada pela Cynthia Erivo e também pela Ariana Grande, minha maior diva. Acontece que, apesar do universo do Mágico de Oz ser recheado de magia, as gravações do filme original foram problemáticas, perigosas e tóxicas. Eu não estou exagerando, tá? É literalmente. Aliás, eu já quero pedir uma roda de oração em todos os envolvidos na produção de Wicked, porque apesar da mensagem do filme ser cheia de esperança e magia, os bastidores foram, na verdade, um pesadelo e não tem ninguém mais vivo para contar a história, por isso que eu estou aqui. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. O Mágico de Oz, o filme original, foi lançado em 1939, durante a era de ouro de Hollywood, e rapidamente se tornou um clássico da história do cinema. Tipo assim, né? Já nasceu clássico. Uma das coisas que o filme é mais reconhecido não é só pela história, mas é também pela transição do preto e branco para o Technicolor, que é o uso de cores no cinema, que foi inovador e revolucionário para a época, com certeza. E essa técnica deixou todo mundo embasbacado, tanto que tem a famosa música Somewhere over the rainbow Além do arco-íris Desde então, o Mágico de Oz influenciou inúmeras gerações e também se tornou um ícone da cultura pop. Ele é referenciado em músicas, filmes, séries de TV, tanto que essas expressões que a gente ouve assim, tipo, Ai, não estamos mais no Kansas, lá em Secretary of the City, elas falam assim no deserto, We are not in Kansas anymore. Referência de O Mágico de Oz Basicamente, a história é a seguinte, o filme segue a Dorothy Gale, que vive em uma fazenda no Kansas, com a sua tia Em e o tio Henry. Após um ciclone violentíssimo, a Dorothy e o cãozinho dela, o Toto, o Totó, eles são transportados para a terra mágica de Oz. Só que, para ela voltar para o Kansas, a Dorothy é aconselhada a seguir a estrada de Tijolinhos Amarelos até a Cidade das Esmeraldas, onde vive o poderoso Mágico de Oz, que pode ajudar a Dorothy a voltar para casa. No caminho, ela faz amizade com o Espantalho, que queria ter um cérebro, com o Homem de Lata, que queria ter um coração, e com o Leão Covarde, que queria ter coragem. E aí, todo mundo junto, começa a aparecer um monte de perrengue, aparece a bruxa Amado Oeste, e no final, esses personagens descobrem que o que eles estavam buscando, na verdade, estava dentro deles. É aquela frase bem clichê, de que tudo que você procura está em você. E aí, a Dorothy volta para a casa dela, finalmente, não é um spoiler nenhum, né? Até porque foi com a ajuda dos sapatinhos de Ruby, o famoso sapatinho vermelho. A história do Mágico de Oz foi inicialmente escrita pelo Frank Baum, lá em 1900, e rapidamente fez muito sucesso, se tornou um clássico da literatura infantil. Tanto que a gente está falando disso até hoje, né? 124 anos depois. Enquanto que o Mágico de Oz conta a história da Dorothy, o Wicked é um prelúdio, ou seja, conta a história antes do universo do Mágico de Oz. Mais especificamente, sobre o POV, o ponto de vista da Eufaba, que é a Bruxa Amado Oeste. E aí, era um livro que foi adaptado para um musical na Broadway, e quando chegou lá, fez muito, muito, mas muito sucesso. Wicked aprofunda ainda mais na história da Bruxa Amado Oeste, e por que que ela se tornou má. Tem também um olhar muito empático sobre a vida da Bruxa. E assim, fala de amizade, política, identidade, em várias camadas na história. E aí, acrescento umas camadas, né? Na história original. O que deixa muita gente preocupada é porque não é a primeira vez que tentam adaptar um musical para os cinemas. E tem alguns exemplos aqui que não deram muito certo. Por exemplo, Cats, O Fantasma da Ópera. Tem também Rock of Ages, O Musical. E digamos que assim, dois deles foram um fiasco. O Fantasma da Ópera até que consegue ali ficar numa margem ok. Não é tão ruim assim. Além do perigo da adaptação de musical para o cinema ser ruim, tem também o perigo dos bastidores do Mágico de Oz original lá de 1939. Porque foi tudo menos mágico para quem trabalhou na produção do filme. Esse é aquele vídeo, gente, que assim, é para você se sentir inteligente, sabe? Quando você quiser puxar assunto com alguém, você fala Nossa, mas eu estava pesquisando sobre os bastidores originais lá de 1939 do Mágico de Oz. E, gente, são coisas absurdas. Você pode falar por uma hora, tá? Breno Moreira também é cultura. Começa com o tumulto que foi achar um diretor que pudesse terminar esse filme. Sem se contar que boa parte da caracterização e alguns efeitos de cena trouxeram riscos à saúde dos atores. O filme Mágico de Oz passou pela mão de vários diretores. Richard Thorpe, George Cukor, Victor Fleming e também King Vidor. Cada um foi acrescentando sua visão própria, que levou não só a várias mudanças de roteiro, como também regravar mais um monte de cena. E esse caos nos bastidores acabou levando a um cronograma super apertado e condições de trabalho mega estressantes. A começar pelo pobre homem de lata que, se no filme ele tava procurando um cérebro, ele queria dar um cérebro pro pessoal envolvido na maquiagem. Mais especificamente... Ai, gente, eu fiquei com muita dor da história dele. O Buddy Ebsen, que foi o primeiro homem de lata, ele teve uma reação alérgica severa à maquiagem que era a base de alumínio líquido. E ele foi hospitalizado com problemas respiratórios gravíssimos. Ai, ele foi substituído pelo Jack Harley, que usou uma versão diferente dessa maquiagem, só que era a base de pó de alumínio. Ainda assim, era perigosa, porque ficava ali no rosto dele, ele inalando alumínio. E dependendo da quantidade de alumínio que for inalada, pode causar não só problemas respiratórios, como também irritação na pele. Já a Margaret Hamilton, que faz o papel da bruxa amada do Oeste, ela sofreu queimaduras gravíssimas durante a cena em que a personagem dela desaparece em uma nuvem de fumaça. Isso porque o mecanismo responsável pela pirotecnia pra gerar fumaça, pirotecnia é tudo que mexe com fogo, tá? Acabou acontecendo um defeito ali nesse equipamento que levou a uma explosão e a coitada sofreu queimaduras graves de segundo e terceiro grau nas mãos e no rosto. Tanto que ela teve que ficar afastada das filmagens por várias semanas até que ela se recuperasse por completo. E a bichinha ainda terminou o filme. Já o Ray Bolger, que interpretou o pobre do espantalho, também sofreu por causa do figurino. Gente, meu Deus! A máscara de borracha que ele usava causou cicatrizes permanentes no rosto do coitado. Além do que, as roupas que ele tinha que usar eram muito pesadas e rígidas. Tipo, não dava pra ele se movimentar tanto. E isso dificultava a mobilidade e também aumentava o risco de acidentes no set. Além de todos esses problemas, teve também muito preconceito e condições de trabalho mais precárias ainda pra um certo grupo de atores. Os Munchkins. Isso porque quem interpretava esses personagens eram atores que eram pessoas com nanismo. Que enfrentaram não só preconceito, como também foram mal pagos e tratados de maneira desrespeitosa durante as filmagens. E se você acha que a protagonista fica de fora, não, 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 meu amor. A Judy Garland, famosíssima, ela tinha apenas 16 anos na época das filmagens. E aí ela foi submetida a uma pressão intensa pra que ela pudesse manter essa aparência de jovem e também muito magra. O que levou a bichinha a se submeter a um regime muito rigoroso, dieta pesada, e uso de estimulantes fornecidos pelo estúdio. Acabou que isso teve alguns efeitos bem prolongados na saúde não só física como mental da atriz. E se você acha que isso levou um, dois anos, gente, foram seis meses de produção. Todo esse caos em um semestre. As filmagens começaram em outubro de 1938 e terminaram em março de 1939. Só que o processo de pós-produção, que é fazer a edição e adicionar os efeitos especiais, ele foi até agosto daquele mesmo ano de 1939, pouco antes do lançamento do filme, que foi em 25 de agosto de 1939. Então, você imagina, assim, apesar de todos os problemas de logística, troca de diretor, risco à saúde dos atores e discriminação, o filme ainda assim saiu e foi um grande sucesso. Acho que o que motivou todo mundo a terminar esse filme é porque ele representava muita coisa ali pra época que todo mundo tava vivendo. Era um escapismo, mas também dava muita esperança. O mundo tava um caos. Era dificuldade econômica, tensão política. Então, assim, se você tem um filme que trata sobre magia, sem se contar que tinha a inovação do Technicolor no cinema, que simbolizava o quê? A capacidade de Hollywood de evoluir e avançar em momentos muito difíceis. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, vou dar um contexto histórico aqui só pra você entender, os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão de 1929 e foi introduzido o New Deal, que foi um conjunto de medidas pelo Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que tentava revitalizar a economia e também dar um alívio pro tanto de desempregado em massa. E no ano que o filme começou as filmagens, em 1938, tava acontecendo uma movimentação ali na Alemanha que era muito perigosa. Não só mudanças na Alemanha, mas também várias tensões globais que levariam ao estouro da Segunda Guerra Mundial. Se o mundo tava em guerra, eles precisavam de um afago. Esse afago era o Mágico de Oz. Então, 85 anos depois do lançamento do filme, a gente vai ter a estreia de Wicked no cinema. Você acha que as expectativas estavam baixas? Now what? Tanto que as primeiras imagens que foram lançadas de Wicked foram duramente criticadas porque elas estavam escuras demais. era só um borrão preto que dava pra ver um pouquinho de verde, um pouco da silhueta da Elfaba e a imagem que mostrava a Glinda era um pontinho rosa no meio da escuridão. E aí o povo caiu matando. Tanto que se você analisar o trailer de hoje em dia, é tudo mais colorido. Até porque, gente, nossa, não dá pra assistir coisa escura tanto em casa quanto em cinema. Você fica assim, ó, não dá pra enxergar nada. Eu acho também que eles optaram pra dividir Wicked em duas partes justamente por causa de tanta pressão e expectativa dos fãs e também do povo do teatro, né? Tanto que a Ariana foi uma criança que cresceu na Broadway e hoje ela tá fazendo esse papel que ela manifestou tanto. Ela deve estar se cobrando mais do que qualquer um que esteja ansioso pelo lançamento desse filme. Pelos trailers, inclusive, eu já me dei por satisfeito. acho que vai ser um filmão e eu te recomendo assistir também. Um dos motivos é que os cenários foram construídos do zero. Não vai pensando que vai ser aqueles filmes tipo Vingadores que é só uma tela verde e uma edição. Não, 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 não. Isso mostra que o filme teve muito investimento, ou seja, estão apostando alto. Além da Cíntia e da Ariana, tem também o Jonathan Bailey, a Michelle Yeoh, o Peter Dinklage e Ethan Slater, que adiciona uma camada ainda maior de perigo para os bastidores de Wicked, mas que eu não vou explicar nesse vídeo porque já tem dois vídeos sobre isso aqui no canal. Vou deixar nos cards para você assistir depois desse. A lição que fica é Mágico de Oz não é apenas um filme, é um pedaço da história. E apesar dos bastidores bem macabros, a admiração pelo filme só aumenta ao passar dos anos. E é por isso que eu quero saber o que você espera de Wicked e se você saber desses detalhes macabros, tenebrosos, o puro suco do pesadelo dos bastidores de O Mágico de Oz original. Eu quero agradecer a sua companhia, muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! 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 Tchau!